Só se gera hipertrofia realizando 3 de 10, 4 de 10, 3 de 8 ou 4 de 8. Será? Roda a vinha! Treinamento de musculação é algo muito complexo. Se a gente for analisar que só fazendo 3 de 10, 4 de 8 ou 3 de 15 e vamos pensando nisso para a geração de hipertrofia, a gente vai acabar repetindo, repetindo séries e não chegando ao nosso resultado. Vamos entender o seguinte, nossas fibras musculares se desenvolveram ao longo do tempo pelas atividades que a gente fazia em decorrer dos anos, em decorrer das décadas, em decorrer das atividades que a gente fazia para conseguir consumir energia, para conseguir achar o nosso alimento, para poder trabalhar, para poder fazer nossas casas. Então, o nosso corpo se adaptou conforme as atividades e conforme os estímulos que a gente deu ao longo dos anos. Se a gente for pensar que só o estímulo de 3 de 10 ou 4 de 8 vai gerar hipertrofia, a gente fica vago ao tanto que a gente evoluiu. Então, a literatura até nos mostra que nos dá o norte de 3 de 10 ou 4 de 8 para a geração de hipertrofia, desde que a gente utilize de 70% a 85% de carga máxima que a gente consegue levantar. Mas quase ninguém realiza o teste de 1RM para descobrir qual que é a carga máxima e, muito menos, realiza corretamente os 85% de intensidade máxima. Então, o que a gente tem que pensar nisso, vamos pensar em todas as variantes. E eu vou estar dando uma variante de como montar um treino e de como realizar um treino correto para hipertrofia. Se a gente for pensar em hipertrofia, a gente vai pensar no aumento de massa muscular ou o aumento das células musculares. Então, eu quero que minhas células musculares aumente de tamanho, tonifique, fique mais com uma densidade melhor, principalmente pela atividade que eu estou realizando. Então, vamos pensar no seguinte, nossas fibras musculares, elas desenvolveram da seguinte forma. E por muito tempo eu fui criticado, nas minhas elaborações de séries, eu fui criticado pela forma que eu elaborava a minha série. Mas, não só eu, mas se a gente for vir analisando vários e vários treinadores e fisicoturistas antigos, eles já realizavam isso pensando fora da caixa. Então, a gente não pode pensar só no norte, a gente tem que pensar fora da caixinha também e interpretar o que o aluno está precisando. Então, se a gente for pensar em nossa evolução, nós evoluímos, então, as pernas com as fibras vermelhas, que são as fibras com mais oxigenação, devido a gente ter feito longas caminhadas, a gente não tinha carro, não tinha moto, não tinha ônibus na nossa evolução. Então, a gente caminhava longas distâncias, a gente corria, a gente tinha que correr atrás do nosso alimento, a gente tinha que fugir de predadores e animais que nos atacassem. Então, as fibras musculares dos membros inferiores evoluíram com mais predominância de fibras vermelhas. Não que elas não tenham predominância de fibras brancas, lógico que elas têm, mas também a maior predominância de membros inferiores são fibras vermelhas, devido à evolução nossa e devido a todas as atividades que a gente realizou dentro dessa evolução. Nossos membros superiores desenvolveram mais fibras brancas, que são as fibras de alto impacto, com menos oxigenação, que a gente, o consumo nosso de anaeróbico é maior nas fibras brancas. Então, nós desenvolvemos isso devido a gente ter que golpear, esganar, fazer força com os braços, ter que, devido a todas as atividades de golpeio, de atividades rápidas, com muita força, com maior intensidade. Então, os membros superiores desenvolveram mais fibras brancas. Num contexto geral, todas as fibras precisam de todos os estímulos, porque elas têm também fibras vermelhas e também fibras brancas. Então, acabam até se mesclando e temos indícios na literatura de fibras rosadas, que é a mistura das fibras brancas com as fibras vermelhas. Então, vamos pensar da seguinte forma. Num contexto geral, eu preciso dar estímulos tanto para fibras vermelhas como para as fibras brancas. Então, eu preciso dar estímulos tanto para a resistência quanto para a hipertrofia. Vamos pensar no contexto, então. Todas as fibras, todos os treinos geram hipertrofia. Mas, eu preciso dar um estímulo com maior predominância dentro da fibra. Então, muitas vezes você acha que a sua perna não cresce ou a sua perna não hipertrofia e seus membros superiores estão hipertrofiando e fala que você treina, mas não está gerando hipertrofia na perna. Muitas vezes você está dando estímulo errado para as suas pernas. As pernas, como estímulos de fibras vermelhas, eu preciso dar mais oxigênio para ela. Eu preciso dar mais treino para ela. Então, eu vou passar no limite de tempo, até mesmo no fornecimento de energia. Então, você não vai se impressionar se você pegar uma série de leg press, por exemplo, e você ter que realizar 60 repetições. E isso também é hipertrofia. Porque você está fazendo, você está dando o estímulo que sua fibra precisa, que as fibras inferiores estão precisando, que são o estímulo de oxigênio, estímulo oxidativo. Eu preciso dar mais estímulos para a perna e menos para os membros superiores. Mas, vamos analisar uma coisa. Então, muitas vezes eu também falo que meus membros inferiores não crescem, mas para o braço eu estou realizando drop sets, trip sets, série gigante, FST7. Estou usando várias técnicas de treino, aonde eu realizo muito mais que 10 repetições. Vamos analisar, então, o drop set. Eu pego uma série, realizo 10 repetições, diminuo 20% da carga, realizo mais 10, diminuo mais 20% da carga e realizo mais 10 repetições. No total, estou realizando 30 repetições, muito além do treino de hipertrofia natural, que todo mundo conhece, que é o 3 de 10 ou 4 de 10. Eu estou passando da fase de hipertrofia, mas também estou dando hipertrofia e muitas vezes estou gerando mais hipertrofia até do que um treino que você estava realizando antigamente. Então, eu tirar o meu corpo da homeostase e saber a hora de utilizar técnicas de treino para geração de hipertrofia é o carro-chefe de todo treinador e do treinador, principalmente, que cada um tem sua identidade. Então, cada treinador utiliza determinadas séries de treino em determinadas horas para chegar ao resultado do seu aluno. Então, assim, eu não posso dizer que hipertrofia só se gera até 3 de 10, porque todo treinamento gera hipertrofia. Assim como todo treinamento se gera resistência. Assim como todo treinamento, eu ganho força muscular. Então, eu tenho que pensar no objetivo do aluno, na adaptação do meu aluno e também no tempo que ele treina. Eu tenho que tirá-lo da homeostase para me gerar hipertrofia. Então, se a predominância de determinada fibra muscular é vermelha ou branca, eu vou dar o maior estímulo desse, mas também tem que dar outros estímulos. E saber a hora e quando utilizar esses estímulos é o carro-chefe de toda hipertrofia. Se você gostou dessas dicas, deixe o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais dicas dessas para os seus resultados futuros. Valeu!